Música Na casa da mãe aparecida é o lugar onde nós queremos estar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs sejamos todos muito bem vindos a casa de Nossa Senhora Bom dia Bom dia para você de modo especial que nos acompanha Pelos nossos meios de comunicação Pelo aplicativo aparecida ao vivo Pelo nosso canal no Youtube Sejamos todos muito bem acolhidos A partir de agora você também faz parte da nossa Assembleia Queremos agradecer a Deus neste dia em que nós nos encontramos na casa de Maria Para louvarmos, agradecermos e pedirmos que ela continue nos ajudando A sermos discípulos e missionários, homens e mulheres da esperança Neste 28º domingo da semana do tempo comum Nós queremos rezar a Deus Por você que está aqui no santuário Por você que faz companhia conosco através deste meio de comunicação Queremos colocar todas as intenções no altar do Senhor da vida Pedindo que Ele continue nos animando, nos ajudando Para que nós possamos caminhar sempre bem e melhores Neste dia está celebrando seu aniversário de ordenação sacerdotal O missionário redentorista Padre Arcanjo Valdivino Santos Ele é pároco da nossa paróquia Nossa Senhora de Auxiliadora Em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo Também estão celebrando seu aniversário natalício O querido Padre Alberto Pascoto Que trabalha aqui no santuário Completando 85 anos de vida Também o Padre Adam Rapala Ele é polonês, mas já é naturalizado brasileiro Trabalhou muitos anos em Bom Jesus da Lapa E atualmente trabalha no santuário Como ecônomo adjunto Também rezamos neste dia por Dom José Luiz Magela Delgado Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais Queremos também rezar neste dia por várias outras intenções Em ação de graças por Vitória de Adriana Luiz dos Santos E por Fábio Marinho dos Santos Também queremos colocar as Romarias aqui presentes A Romaria da Amizade de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais A Romaria da Paróquia Nossa Senhora da Esperança de Sapopemba, São Paulo É uma paróquia redentorista Estão presentes mais de oito ônibus Com a presença do seu paroco também O padre Francisco de Assis, conhecido como padre Chicão E a presença dos junioristas redentoristas Que trabalham e moram nesta comunidade Queremos acolher as Romarias vindas de outros estados Minas Gerais, Paraná, São Paulo E de vários outros lugares do nosso país Também rezamos neste dia pelos falecidos Por Ana Carolina, completando quatro dias no dia de hoje Por Guilherme Pires Ribeiro, dez meses de seu falecimento Por Regina Célia da Silva, um ano de falecimento E também pelos falecidos da família Souza Adi de Souza Pereira, Ingrid Marcini de Souza Pinto Geraldo Lopes de Souza Queremos colocar a sua intenção, querido irmão, querida irmã No altar do Senhor da Vida E pedirmos a Nossa Senhora que leve essas preces Ao seu Filho Jesus Na alegria de nos encontrarmos na casa de Nossa Senhora Na alegria de nos colocarmos atentos Ao que o Senhor irá nos falar Por meio da liturgia Vamos iniciar esta celebração cantando Número 4 do folheto Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Somos povo escolhido E na fronte E na fronte E na fronte assinalados Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Caminhar juntos Participar Somos povo em missão Já é tempo de partir É o Senhor quem nos envia Em seu nome Em seu nome Em seu nome A servir Agora é tempo Com as mãos para os céus Com as mãos para os céus Caminhar juntos Participar Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Presidirá esta Eucaristia Do vigésimo nono domingo do tempo comum Nosso querido padre Roberto de Lima Também queremos acolher os concelebrantes Que irão se apresentar Padre João Paulo de Oliveira Missionário Redentorista Vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Esperança Região Episcopal Belém Em São Paulo Padre Igino Gioanelli Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Guaianase Padre Xaveriano Padre Francisco Conhecido como Padre Chicão Paróquia Nossa Senhora da Esperança Na Zona Leste de São Paulo Estamos aqui com a nossa Romaria Visitar a Mãe Aparecida São Parco na paróquia Acolhendo a todos os concelebrantes Acolhendo os nossos junioristas Redentoristas Você que está em casa Queremos nos saudar Com uma bonita salva de palmas O nosso bom dia também Para o irmão Lucas Irmão Marco Luca Que está animando a nossa celebração E faz com tanto carinho Que atinge a nossa vida E atinge o nosso coração Bom dia gente Bom dia Repita comigo Com fé Fazer o que Deus quer Todos Com fé Fazer o que Deus quer Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Sabemos que é impossível Ser feliz Sem Deus Sem Deus Nós não temos sonhos concretos Sem Deus Nós não temos a alegria De viver os desafios E superá-lo Através da misericórdia Por isso Nós queremos nesta manhã Olhar o nosso coração Arrependido Abaixe sua cabeça Um pouquinho No silêncio Comunique-se Com o Pai do Céu Pedindo a sua misericórdia Cantemos Levante seu braço Levante seu braço Pedragem 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 chamar os pecadores humilhados piedade 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 de nós clamando piedade 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 divinos Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa piedade 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 de nós piedade 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 de nós piedade de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém oremos oremos nós os pedimos Senhor que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho ele que é Deus e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos Amém a palavra do Senhor vem ao nosso encontro por isso atentos vamos ouvi-la leitura leitura da carta de São Paulo aos Efésios irmãos desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos não cesso de dar graças a vosso respeito quando me lembro de vós em minhas orações que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai quem pertence a glória vos dê um espírito de sabedoria que vou-lo revele e faça verdadeiramente conhecer que ele abra o vosso coração a sua luz para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se a sua direita nos céus bem acima de toda autoridade poder potência soberania ou qualquer título que se possa nomear não somente neste mundo mas ainda no mundo futuro sim ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que possui a plenitude universal palavra do Senhor graças a Deus Vos dasteis o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criasteis Ó Senhor nosso Deus como é grande vosso nome e vosso nome por todo o universo desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza esplendor majestade o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos gostasteis o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criasteis contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista vendo a lua e estrelas brilhantes perguntamos Senhor qual é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho gostasteis o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criasteis pouco abaixo de Deus o fizestes coroando-o de glória e esplendor vós lhe destes poder sobre tudo vossas obras aos pés lhe pusestes vós lhes destes vós dasteis o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criasteis vós dasteis Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, serei em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Deus, todo aquele que der testemunho de mim, diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele, diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nesta hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus, palavra de vida eterna. Canta comigo bem baixinho, para que o Espírito Santo conduza a nossa palavra. Eu navegarei no oceano do Espírito. Canta comigo. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Quero ouvir vocês invocando o Espírito. Eu navego. Força, mais forte. No oceano do Espírito. Homens, mulheres. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Bem forte lá do coração. Espírito. Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo, Senhor. Para a glória do Senhor. Mais forte. Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Queridos irmãos e irmãs no ministério, mas aqui no ministério da Sagrada Eucaristia, os leitores, o povo de Deus em seus ministérios, Romeiros, Romeiras, presentes aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e o povo que saúda quem anima a celebração, o irmão Marco Lucas, a presença então dos nossos junioristas religiosos consagrados que estão em sua caminhada vocacional, se preparando para a vida sacerdotal. Eu iniciei provocando em vocês a invocação do Espírito Santo, porque faz parte da nossa liturgia, faz parte no Evangelho, a presença viva do Espírito. Um ponto que nos coloca atento para não blasfemar contra o Espírito que dá vida e santidade na liturgia. que inspira o nosso coração para ser de Cristo, que inspira a nossa igreja a acreditar, confiar no Cristo vivo presente, hoje e agora, de continuar Jesus Cristo, de prolongar sua presença em nosso meio e ensinar com o testemunho da própria vida. Continuando, Lucas, no trecho de ontem, ele nos escolheu por primeiro, não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos chamou, nos escolheu e como os setenta e dois discípulos, ele nos enviou dois a dois, para proclamar a graça de Deus, de cidade em cidade, vivendo em comunidade. Eles, pelo chamado do Senhor, se transformaram em portadores da paz do Senhor. E o Senhor, deu a missão de chegar no lugar, primeiramente, de desejar a paz. E fazer com que o ambiente da palavra anunciada seja de paz. E que ninguém fique preso às coisas materiais, como sacola, sandálias, e hoje é diferente. Nós temos necessidade de nos apegar a alguma coisa para ser importante. E realidades que não nos ajudam a amadurecer a nossa fé no seguimento de Jesus. E achamos que é Jesus que está precisando das nossas coisas. E não é verdade. Nós que precisamos de Jesus para coordenar a nossa vida e para administrar todas as coisas que são colocadas à nossa facilidade diante dos nossos olhos. E o que impede, então, o projeto do Pai é, de fato, o apego às coisas que temos no nosso dia a dia. E a primeira coisa que atrapalha a nossa vida no apego é querer ser no serviço da comunidade, no serviço ministerial, no serviço, ali, dos pequenos ministérios da comunidade, de querer ser melhor do que o outro. De querer aparecer. Nós somos enviados para dar testemunho e ensinar, educar pelo testemunho. Não para ganhar status, e sim, servir. O serviço é o que Deus espera, é o que Jesus espera da nossa vida. Não é fácil, é difícil você traçar um objetivo e não querer encontrar obstáculos diante dos seus olhos, desafios que nos fazem tropeçar. Não é fácil, porque nós temos que superar, primeiramente, as nossas vaidades pessoais. E as vaidades, elas nos impedem de alcançar a perfeição. De começar junto com o outro o serviço e somar com o outro. Trabalhar para Jesus, ser um discípulo, ser apóstolo, não é fácil, porque você vai pregar com a sua própria vida. E se dizer ao contrário, você está sendo falso, está mentindo. Cobrar do outro aquilo que não se faz. Exigir do outro aquilo que não muda nada. Então, nós estamos ligados a Jesus. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui no Santuário Nacional, diante da imagem da Mãe Aparecida, peregrinos do amor, que querem encontrar um reflexo de vida nova. Abraçar as propostas que Jesus nos dá através da Mãe Maria. Porque hoje, nós queremos voltar para casa como portadores da paz. Portadores de uma nova vida. Portadores de um ciclo novo. De fé, de esperança, oração. Ser você mesmo para Jesus. Não precisa inventar moda. Sendo você mesmo, tendo um coração puro, um coração orante, um coração serviçal e humilde, é o que Deus quer. É o que Jesus espera de cada um de nós. Então, o desafio fica no nosso coração. Como é que eu vou voltar para casa? Por isso, eu iniciava dizendo, com fé, fazer o que Deus quer. Com fé, fazer o que Jesus quer. Com fé, deixar o Espírito fazer o que Ele quer. Basta ter um coração aberto, um coração humilde, um coração sereno. Para que Ele trabalhe em nós, os dons presenteados pelo Pai do Céu. Nós viemos de longe para agradecer, para pedir. Agradecer. Nós encontramos tanta gente que veio agradecer por um milagre de ser curado de câncer. Você que deu testemunho hoje, Deus te ama. Muitas pessoas pedindo, porque está com falta de paciência com as pessoas que têm Alzheimer. Tenha paciência, porque você está cuidando de Jesus. Muitas pessoas vieram por causa da depressão, não conseguem sair de casa. Confie na luz que é Jesus. Para abrir a sua janela. Não fique preso dentro de você. Não seja o prisioneiro de você mesmo. Porque Deus te ama. Jesus te ama. Ele está presente. A misericórdia de Deus te resgata. Te dá vitalidade. Te dá força. Então creia nele. Alguém que perdeu um ente querido. Pouco tempo. E de repente não consegue reagir contra esta perda. Confie no Senhor. Ele vai te dar o consolo. Ele vai te levantar. Mas deixe quem foi, quem foi descansar em paz. Por isso, queridos irmãos, em tudo nós pedimos a intercessão da Virgem Maria neste dia. Peça a mãe que o filho Jesus atende. E na misericórdia do Senhor. Ele diz, eu tenho necessidade de dar a minha misericórdia. Mas eles não me procuram. Por que não procuram? Porque ainda estão fechados em seus próprios objetivos e não o objetivo do Pai do Céu. Não na vocação que o Pai do Céu te chamou. Às vezes nós ficamos desvirtuados do caminho. Eu termino dizendo, o sonho de Deus é o sonho que Ele te dá para sonhar de ter um mundo melhor, de ter uma comunidade melhor, de ter um relacionamento melhor, de ter o perdão, a misericórdia. Mas, se você não sonhar com o sonho de Deus, sonhar somente com a sua humanidade, você vai encurtar o teu objetivo. Você vai estreitar o seu caminho e encurtá-lo. Você vai deixar de ter a esperança. Então, sonhe o sonho de Deus para a sua vida. Que você viva melhor do que eu hoje. Viva melhor do que o momento do desespero. Então, vamos repetir de novo, só para a gente terminar. Novamente, aquela frase. Com fé, fazer o que Deus quer. Vocês. Com fé, fazer o que Deus quer. Só os homens. Com fé. Com fé. Com fé. Mulheres. Com fé. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Amém. A cada prece, nós vamos juntos responder, irmão Marco Luca. Senhor Deus da vida, libertai-nos. Juntos. Senhor Deus da vida, libertai-nos. Senhor Deus da vida, libertai-nos. Amparai os cristãos leigos, que vivem com alegria, a fé e a testemunho nos ambientes sociais e em suas famílias. Senhor Deus da vida, libertai-nos. Para que ao voltarmos para casa no dia de hoje, possamos dar testemunho de Jesus através da palavra e da vida nova. Que abraçamos. Para que Ele também se sinta orgulhoso de nós diante do Pai e dê testemunho do nosso ato de amor e de caridade neste mundo. Rezemos. Senhor Deus da vida, libertai-nos. Ó Pai Santo, revigorai nossa vida em vosso amor infinito e dai-nos compreender cada vez mais vossos desígnios. Por Cristo vosso Filho e Salvador nosso. Amém. 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 Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, decamando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o Vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Jesus amado, toca em mim, Senhor eu quero ser curado sim, repita comigo. Mais uma vez. Jesus amado, toca em mim, Senhor eu quero ser curado sim, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brans, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. João. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Jesus diz, Aquele que der testemunho de mim diante dos homens Eu diante do meu Pai darei testemunho de vós A oração do Pai Nosso é a oração do comum Do Deus que tem um amor comum por cada um de nós Do Espírito do Pai do Céu Somos uma família, somos comunidade Homens, somente os homens, vou perguntar Homens, somos irmãos? Não tem homem aqui nessa igreja Tem, né? Homens, somos irmãos? Tem mulher que falou no meio Enxerida, né? Agora as mulheres Força mulher, limpa o peito Mulheres, somos irmãos? Quem ganhou? Ninguém Na comunidade cristã ninguém concorre com ninguém Por isso somos irmãos e somos irmãs Principalmente aqui na casa da mãe Então é com essa motivação Que nós vamos juntos rezar Quem foi em grupo conhecido Hoje nós podemos convidar o outro para segurar na mão Segura na mão do outro Firme, forte Tá? Quem quiser pode rezar sozinho também Levante no alto As suas mãos Reze comigo Pai nosso Santificado seja o vosso nome O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino O poder e a glória para sempre Reze comigo Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Jesus misericordioso Provai e vede como o Senhor é bom Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo A Eucaristia nos une e nos reúne Aqui no santuário você poderá aproximar-se do corredor Receber a hóstia e fazer o seu momento de oração Você que está em casa Alimente-se da palavra de Deus Participando deste momento Deste banquete Cantemos Número 25 do folhito Cantar a beleza da vida Música Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu Filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu Filho as nações E vendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Vem dar-nos teu Filho as nações Senhor vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu Filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor vem conosco ficar Vem dar-nos teu Filho Senhor Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vem dar-nos teu Filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Jesus está no nosso coração Ele é o nosso melhor amigo Ele está sempre de prontidão Para nos acolher, para nos ajudar Então converse com Jesus Participe da comunhão Alimentando-se da Eucaristia Mas também da sua palavra São alimentos para fortalecer a nossa fé Graças e louvores vos damos a este momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores vos damos por este momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Podemos cantar pedindo que o Senhor mande mais operários para nossa messe São muitos os convidados E hoje são poucos aqueles que estão disponíveis Para trabalhar gratuitamente no reino dos céus Por isso vamos pedir que envie mais operários Missionários que trabalhem sem esperar nada em troca No reino dos céus Aqui na terra O seu serviço Cantando Enviai Senhor Muitos operários Para vossa Passe Pois 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 Senhor E os operários São poucos Enviai Senhor Muitos operários Para vossa Para vossa Para vossa Pois Pois a Passe É grande Senhor Meus operários São poucos Neste momento A nossa Oração No coração No coração E aqui A oração Pós Comunhão Deus Todo Poderoso Nós os pedimos Humildemente Assim como Alimentais Com o sacramento Do corpo E do sangue De Cristo Fazem-nos Participar Da natureza Divina Por Cristo Nosso Senhor Amém Maria da Esperança Maria Mãe de Deus Maria de tantos Títulos Aqui Maria Aparecida Queremos Apresentar A Nossa Senhora As nossas intenções Os nossos rogos Queremos de modo especial Colocar no dia de hoje A nossa paróquia Redentorista Nossa Senhora Da Esperança Tantas pessoas Aqui presentes Mas também Aquelas que ficaram Lá Nas comunidades Nas casas Que possamos Então colocá-las No coração De Maria E todos nós Que estamos aqui Você que está em casa Levante seu braço E com a ajuda Do Padre João Paulo De Oliveira Que mora na comunidade De Sapopemba Formador Vamos nos consagrar Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número Dos vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvo E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso Número de vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas necessidades Espirituais Espirituais E temporais Sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças Do céu Por toda Eternidade Assim Seja Amém Levante Seu braço Acenando Pedindo bênçãos E proteção Cantemos Mãe Dá-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Antes de invocarmos A bênção Por intercessão De Nossa Senhora Vamos rezar Uma Ave Maria Para as vocações Para os nossos Religiosos Genioristas Que estão aqui Na Na pessoa Na paróquia Do Padre Francisco Todas as Romarias Que vieram aqui No Santuário De hoje Todos Os Romeiros E Romeiras De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Mãe Milagrosa Senhora Da Conceição Aparecida São José A bênção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça Sobre Cada um De vocês E permaneça Agora E sempre Amém Queridos Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças A Deus Vamos levantar As nossas duas mãos Para os céus E vamos dar Uma salva De palmas A Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Jesus Cristo Viva Os Romeiros De Nossa Senhora Viva Romaria Da Amizade Viva Romaria Da Paróquia Nossa Senhora Da Esperança Após a celebração Teremos a bênção Muito obrigado A você Que acompanhou Conosco Através Deste meio De comunicação Continuem Na nossa alegre Programação Cantemos Viva Mãe De Deus E Nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Viva Mãe Viva 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 Obrigado.